O meu projeto Beleza pelo Bem se chama Visão das Cores, que consiste em informar e conscientizar sobre o autismo, também visando buscar cada dia mais a inclusão. Como já citei em outros momentos, eu sou pai de um garotão de 3 anos que é autista. Com acesso a diversas famílias através do meu serviço, tive a oportunidade de levar informações para muitas delas e também precisava entender e aprender sobre o que é conviver com uma criança autista e conscientizá-los a ter uma carteirinha que serve para identificar as pessoas diagnosticadas com transtorno espectro autista e garantir a prioridade nos atendimentos públicos e privados. Na escolinha que o Antony frequenta, tive apoio das professoras e buscando conscientizar as crianças desde cedo da importância da inclusão. Também apoiei as ações que foram desenvolvidas na PAE da minha cidade e faço parte da arrecadação de tampinhas de garrafa PET para que convertam em fundos financeiros e possam cobrir algumas necessidades dos alunos. Durante o meu preparo ao Mister Brasil, as ações que eu já desenvolvia diariamente só foram melhor formatadas para que eu pudesse trazer a vocês. Pois isso já faz parte do meu dia a dia. Desde quando o Antony veio ao mundo, tive dificuldade para entender as necessidades dele. E vi o quanto é importante para mim e para as pessoas ter as informações para que lutasse com um mundo mais inclusivo. E quero agradecer a família CNB pela oportunidade de me dar mais visibilidade a um projeto que luta pela causa que envolve a vida do meu filho. E espero que o alcance dessas ações possa chegar nos corações de muitas pessoas. Obrigado.